Presidente, Sra. Presidente, Sra. Presidente, obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente da ANAFRA, a restante direção. É sempre um prazer tê-los aqui. Acho que aqui a bancada do UPS já de alguma forma explicou bem a importância que as freguesias têm para nós e para a vida das pessoas. É de facto, como se costuma dizer, a primeira porta onde se bate. É o primeiro poder que as pessoas têm quando se sentem flitas ou quando se solicitam de um auxílio. É a primeira porta onde se bate a uma junta de freguesia. E que, de alguma forma, o UPS tem de facto, dá muita importância às freguesias do nosso país e aproveito também para enaltecer o trabalho que a ANAFRA tem feito e, em particular, a atual direção em prol de uma freguesia mais próxima, mais competente, mas, acima de tudo, com capacidade de intervenção, que é a coisa que, nos últimos quatro anos, o Governo de Direita tentou ao máximo que isso acontecesse. E, portanto, por mais que se diga que o memorando, que estava a questão das freguesias, que ainda há pouco se ouviu, que estava lá e que o UPS é que estava a negociar, a senhora deputada, eu não vejo lá referência às freguesias. Não consigo ver lá. Como não consigo ver lá a forma como ela foi feita? Porque nós, o que criticámos, foi, se bem nos recordamos do Ministro Relvas, com o seu célebre livro azul, que depois foi branco, passou a verde, teve múltiplas cores, que impôs uma reforma administrativa e impôs, sem critérios, sem regras, não dando a palavra aos autarcas, porque, como bem nos recordamos, eu também sou autarca, também sou autarca, e, como nos recordamos bem, a palavra e o parecer que os autarcas deram foi para o lixo, porque a maior parte das freguesias e dos conselhos deste país recusaram-se a fazer essa reforma, e o que é facto é que ela foi imposta. E, portanto, dessa forma que eu perguntava ao Sr. Presidente da ANAF, já foi dito aqui e bem pela bancada do CDS-PP, que é importante que esse estudo venha. É importante que esse estudo venha, mas, essencialmente, que venha a repor, acho eu, em minha opinião pessoal, que aquela ideia que foi vendida, que isto iria poupar milhões de euros ao Estado, que foi aquilo que se vendeu, que isto iria poupar milhões de euros ao Estado, portanto, era essencial fazermos esta reforma, porque iria poupar milhões de euros ao Estado. Era importante que esse estudo refletisse o impacto financeiro que esta reforma trouxe para o Estado, mas acompanhada com o impacto económico ou social que também trouxe às pessoas. Esse estudo deve vir acompanhado, quer do impacto financeiro, mas também do impacto económico ou social que trouxe para as freguesias e para os fregueses. E, portanto, era importante também que a ANAF fizesse um estudo que, de alguma forma, dissesse a importância dos tais contratos de execução que neste momento estão em vigor, que, de alguma forma, existem, graças à generosidade ou à muita ou à pouca bondade de alguns municípios, que os fazem para as freguesias, para as competências que podem não fazê-las. E é importante que a ANAF de alguma forma possa, nessa reforma administrativa ou nesse estudo que poderá apontar para ela, indicar também se é importante não nos limitarmos ao mapa das freguesias, mas, acima de tudo, de bruxarmos de uma forma muito séria para as competências e para as atribuições das freguesias, um pouco à semelhança como foi feito no Conselho de Lisboa, que acho que é um bom exemplo e deve ser seguido. Dizer, de alguma forma, também, que uma das preocupações que no último congresso da ANAF e muitas das juntas de freguesia me fizeram chegar foi a relação das juntas de freguesia em termos de pagamentos com o Serviço Nacional de Saúde e com a ADCE. Foi debatido, inclusivamente, com uma moção no último congresso de ponta delegada. Era importante, vou terminar já, era importante saber qual é a posição que a ANAF tem e que as coisas têm feito com o Governo. Terminando, agradecendo-me mais uma vez a base da ANAF e desejo-te de continuação de um ótimo trabalho. Muito obrigado.